Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês e hoje pra gente analisar a TAE11, Thaesa, o ativo que foi mais solicitado pelo pessoal do Telegram. Pra quem quiser fazer parte do Telegram, o link tá aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Antes de mais nada, não deixe de dar o joinha, dar o seu like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho aí pra ser notificado sempre que uma nova análise for publicada no canal. Bom gente, vou começar a análise de Thaesa aqui, tirando um pouco o zoom do gráfico, aqui iniciar pelo gráfico semanal. Nós vamos perceber aqui, o papel trabalha dentro de um canal de alta do gráfico semanal. Entendo aqui que o ativo pelo gráfico semanal fez um pivô de alta aqui. E se a gente for fazer uma projeção desse pivô, nós vamos perceber aqui que já cumpriu 100% do movimento. Poderia estar por fazer aí 161.8% do movimento de alta do semanal. Mas então, baseado nisso, eu entendo que é um papel aí que é mais pra quem já vem comprado do que pra quem tá querendo pegar um início de movimento, querendo comprar algum ativo aí. Então, nós vamos perceber aqui que pelo semanal, o ativo já vem subindo aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Já estamos na sétima semana de alta. Poderia trazer o stop por mínimas. Eu acho que o stop aqui vai ficar na casa do 32,50. Pra quem já vem comprado, nós vamos perceber aí o tipo de condição. Teria mais aqui, pra encostar na linha, mais uns 4%. Então, pra quem abriria novas posições aí, a relação risco-retorno já não é tão atraente. Nós vamos perceber que em determinado momento, esse papel passa a trabalhar dentro de um canalzinho de alta aqui dos 60 minutos. Então, o que ele faz? Ele sobe e aí ele passa a mudar o ângulo aqui, trabalhar dentro desse canalzinho menor. O que mostra que em algum momento aqui o mercado possa fraquejar um pouco mais e entrar numa correção um pouco maior aí. Então, sendo que o papel é mais pra quem já vem comprado ali de trás. As compras foram aqui mais aqui embaixo, 27,90, 28,50. O papel vai dando um bom retorno aí, 19, 20% pra quem comprou. Mas eu acho que pra quem tá querendo entrar no ativo aí, não vejo muita simetria, não vejo muita relação risco-retorno neste momento. Então, acho que é isso, pessoal. Essa é a análise de Taesa, Taê 11. Espero ter contribuído aí com a análise de vocês. Se você gostou, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sininho. Se tiver algum ativo que queira sugerir pra análise, deixe aí nos comentários que eu vou procurar atender a todos. Um abraço, pessoal, e até a próxima análise.